A nossa ideia é desenvolver um dispositivo que seja capaz de detectar a presença de vírus, como por exemplo, do vírus que causa zika, dengue ou chikungunya, e também de parasitos que causam a leishmaniose e a esquistossomose. Todas essas doenças são doenças tropicais de extrema importância para a nossa região. Então a ideia é que nós possamos detectar esses micro-organismos em fluidos biológicos, como sangue, saliva, urina. Esse dispositivo é autônomo, ou seja, ele pode utilizar como fonte de energia uma bateria de celular portátil ou até energia solar. E a ideia é que nós possamos detectar a presença do material genético desses micro-organismos, como o DNA, por exemplo, mediante a modificação de cor de uma solução. Então, imaginando que zika você vai ter uma cor azul, e se aquele paciente ou aquela febre for causada por dengue, o tubinho vai ficar de outra cor, vermelha no caso, por exemplo. Essa informação vai ser mostrada no display, no próprio aparelho, e vai ser mandada também em tempo real para um aplicativo de celular. As vantagens é que essa tecnologia é super sensível comparada com o que existe hoje em dia. Esse dispositivo é de fácil utilização, portátil, de baixo custo. Então o protótipo vai ser impresso utilizando manufatura aditiva ou tecnologia de impressão em 3D. O foco principal do trabalho é que é importante nós detectarmos uma doença corretamente, porque isso direciona o tratamento correto, pode aumentar a chance de cura se feita de forma precoce, e também é de fundamental importância para as iniciativas de políticas em saúde pública.